Vamos lá, quinta-feira, Acadêmicos da Mente, continuar com o nosso papo aqui, quase finalizando sobre a Academia do Platão, conseguimos estender aí quase durante a semana inteira, né? Muita coisa pra falar sobre história e se deixar a gente vai entalando aqui. Que saudade de bater papo com vocês na sala, tem sido ótimo os nossos encontros aqui. Agendem aí pra nos conhecer ou pra retornar às aulas e vamos lá. Ontem a gente tava falando aí sobre a história da gloriosa Academia do Platão, como ela foi fundamental aí, né? Na história do ensino e do aprendizado. E a gente também falou que Platão nessa Academia não funcionava como um mestre ali que ficava só professando ensinamento pra todo mundo. Ele funcionava quase como um estimulador cognitivo. E não à toa, da Academia surgiram vários outros pensadores relevantes. Acredito eu que o mais proeminente deles tenha sido Aristóteles, pessoal, que vocês também devem conhecer. Aristóteles passou 20 anos de sua vida na Academia de Platão, foi aprendiz direto do próprio ali e tornou-se uma figura com um pensamento tão proeminente que em certo momento um rei convidou Aristóteles pra ser o encarregado da educação do seu filho. Vocês imaginam isso? O rei supremo daquele local chamando um filósofo e falou, ó, eu quero que você me ajude a educar meu filho. Isso aconteceu até no Brasil, né? Com o Dom Pedro e o Bonifácio. Mas isso aí é outro papo. Ainda estamos aqui antes de Cristo. Aristóteles é escolhido pra educar o filho daquele rei. E adivinha quem é o filho daquele rei? Alexandre o Grande, pessoal, da Macedônia. Macedônia era um local pequeno. Com aquele conhecimento que Aristóteles alimenta essa cabeça, o cara se torna um imperador. Ele consegue criar um império inteiro a partir da Macedônia. Essa é a força do pensamento, pessoal. Vocês devem conhecer, por exemplo, as bibliotecas de Alexandria. Como é que vocês acham que surge o valor das bibliotecas? É a partir do amor ao conhecer, do amor ao saber que Platão implantou ali na academia, que Aristóteles bebeu e que alimentou Alexandre. A história vai puxando um a outro, igual no Nori-Nori, quando a gente encontra uma certeza que dá outra. A história faz isso. Uma coisa vai levando a outra. O próprio Aristóteles, por exemplo, mais à frente, criou a sua própria escola, criou o Liceu. Vocês conhecem esse nome, provavelmente, né? Existem Liceus aqui no Rio de Janeiro. E esses nomes, inclusive, geralmente homenageiam heróis ou deuses ali daquela época, porque era uma maneira de driblar a repressão do Estado, né? Quando politicamente o negócio ficava apertado, os caras falavam não, não, a gente não está pensando em política, não. Aqui a gente está adorando as deusas aqui, as musas do nosso Estado e tal. Nada de pensar política aqui, não. Então isso ajudava a dar uma disfarçada também no aspecto, facilitar a existência dessas escolas. Quem falaria muito bem pra vocês sobre as ideias de Aristóteles seria a vaga e sinha. Mas pra agora, agora, vamos aproveitar pra falar dos nossos exercícios, gente linda. Hoje temos quatro. Pra finalizar a página número três, está no rodapé. Vocês vão ver aqui do lado, chama-se S de Sócrates. A gente já tinha visto lá no começo o P de Platão, né? O S de Sócrates é parecido, só que agora a gente tem temas diferentes e uma inicial diferente. Então eu tenho ali, marca, objeto e adjetivo. Uma marca com S pode ser o quê? Seara, sadia. Um objeto com S pode ser o quê? Saco plástico. Um adjetivo com S pode ser o quê? Sapeca. Isso que a gente vai completar nesse exercício. Tranquilinho pra vocês, mas tem que buscar lá nas gavetas da mente, na gaveta do vocabulário. Cinco palavras ao menos pra cada uma. Vamos adiante pra página número quatro, nosso próximo exercício. Lá no topo da página quatro, está o exercício em encaixe, que é bem parecido com o que a gente fez anteriormente. Novamente, dois encaixes à esquerda e à direita. E o enunciado pede pra, entre as opções, a gente marcar qual delas vai completar exatamente ali, aquele espaço vazio no encaixe. Capacidade visual. Vocês dominam essa arte que eu sei. Qualquer dúvida é só mandar. Vamos adiante. Um pouquinho abaixo, a de Aristóteles, pessoal. Estávamos falando sobre esse indivíduo e aí está o exercício dele. Igual ao P de Platão, igual ao S de Sócrates, agora a gente vai usar o A pra colocar ali nas colunas as palavras, só que com temas diferentes novamente. Então, lugar com A, Angola, África do Sul, fruta com A, ameixa, amora, filme com A, pode ser o artigo A, então pode ser a noviça rebelde, né? Ou Anabelle. Tem outras possibilidades. E aí, pra finalizar os exercícios de hoje, embaixo a gente tem o formou, mas eu já vou pular direto pro padrão grego, porque também é um exercício que a gente já viu aí, então amanhã a gente explica o formou, o iniciando e o retângulos pra finalizar. O padrão grego, pessoal, é parecido com o que a gente tem visto nas outras folhas, só que aí a gente tem dois espaços vazios, então a gente sabe como completar, vou lá e preencho o primeiro espaço, vou lá e preencho o segundo espaço, repetindo o mesmo padrão, certinho? Muito tranquilo pra acadêmico da mente, né? Até amanhã, gente linda, nos vemos!